E você que acompanha aqui junto com a gente, iniciando o telescópio, as nossas primeiras entrevistas aqui do nosso programa. Hoje falaremos sobre o Clube Case, né? Quem daqui não conhece, quem não tem aí um certo carinho especial pelo Clube Atlético Sorocabano de Itapetininga, o nosso querido Case, quem vai conversar com a gente a respeito de tudo isso é o presidente do Museu Ferroviário aqui de Itapetininga, ligado ao Case, ele que é o Carlos Eduardo de Souza e também o Eduardo Bicudo, que é o advogado de todo o pessoal ali do clube, né? Carlos Eduardo, bem-vindo ao telescópio, tudo bem? Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de falarmos do caso, 76 anos aí completado, muita história. E resumindo, a gente tem dados aí, eu fiz de forma mais resumida por causa do tempo, mas nós temos dados aí, informações do Cícero, Lázaro Monte, Ficão, Esquerdinha, Mauri, Canarinho, falecido Toninho Abrami e tantos outros que deixaram esse legado da história aí. Então, de forma resumida, a gente vai transmitir alguma coisa dentro do tempo que nos proporciona. Muito bem, aqui, acho que é sempre importante, nós temos a limitação de tempo, tudo, mas não podemos deixar de contar um pouco dessa história e de também, de falar um pouquinho da importância desse clube. Mas vamos lá, dando boa tarde também para o Eduardo Bicudo, doutor Eduardo, aqui que está conversando com a gente, advogado do caso, e boa tarde doutor, tudo bem? Boa tarde, Bouto, boa tarde a todos os que nos acompanham pela TV, e muito obrigado, bem? Muito bem, doutor. E falando um pouquinho agora, já trazendo aqui para o Carlos Eduardo, né? Carlos, conta para a gente um pouquinho, porque agora, dia 11 do 6, dia 11 de junho, agora foi aniversário do caso, né? Conta para a gente um pouquinho de quantos anos, quanta história, um pouquinho do surgimento do clube, fala para a gente um pouquinho dessa história. Então, na verdade, em decorrência da fundação da Estrada de Ferro Sorocabana no ano de 1875, século XIX, então foi prosperando toda a região aqui, desenvolvendo a região. Em decorrência disso, surgiu um time de futebol, o nome de Sorocabana Sport Club. Ele foi fundado na época de 1929, mais ou menos, no ano da Grande Depressão nos Estados Unidos. Então, ele começou a articulação nesse ano, e o pessoal treinava, jogava, ali, bem em frente à Santa Casa de Tepicininga, onde hoje é a Praça Siqueira Campos. Então, a origem futebolística da Sorocabana, em si, foi ali, em 1929. Aí, o prefeito, na época, coronel Pedro Dias Batista, ele achou que não era legal que era um campo de futebol, em frente à Santa Casa. Enfim, tinha pessoas sendo operadas, recuperando, etc., e o pessoal ali se divertindo. Ele achava que não tinha nada a ver o campo ali. Enfim, devido a essa situação, foi transformado ali, saiu o campo da Sorocabana Sport Club, e foi fixada a praça que até hoje está lá. E, depois desse fato, a família Salém, ela adquiriu uma grande área entre a rua Virgílio de Resende, Darci Vieira, e fundos Capitão José Leme, e ali foi o primeiro estádio oficial do caso, e foi ali. Para vocês, ali onde é a Caixa Econômica hoje, naquela região ali, foi o primeiro estádio oficial ali. Depois disso daí, aí sim, com o apoio do Rui Costa, que era presidente da Estrada de Ferro Sorocabana, e que deu nome, devido ao Rui Costa se empenhar muito na época, em prol de um estádio, do futebol da Estrada de Ferro Sorocabana, aqui na nossa cidade, então foi para Padre Albuquerque. Então, o primeiro estádio que nós tivemos ali no caso era o nome de Rui Costa, em decorrência ao empenho que ele fez para alcançar êxito. Posteriormente, mudou o nome do estádio para José Santana de Oliveira, que é nome de um... Tio de um amigo meu, do Alberto Moreno. Ok? Muito bem, e são muita história, né? Ou seja, muito ligado aqui com a ferrovia. Você citou para a gente alguns nomes aqui no começo, né? Que são grandes, vamos dizer assim, tapetininganos, que sempre tiveram ligado. Nós tivemos bastante figuras políticas também ligadas. Eu sei que o atual deputado estadual, Giriboni, teve também a sua vida aí muito ligada à questão da ferrovia aqui e tudo, né? E conta um pouquinho, Eduardo... Eduardo, não, o senhor Carlos ainda, antes de nós passarmos aqui para o Eduardo, falando um pouquinho da situação atual, né? Ou seja, a ferrovia, ela sofreu, principalmente depois da década de 80 ali, mais ou menos, né? Um decréscimo muito grande e isso acabou afetando também, né? A nossa região aqui e tudo mais, né? Hoje, a situação do clube, dos ferroviários e tudo, como que está? Bom, em relação à estrada de ferro, no Brasil, ela começou a ter um grande... Caiu, né? Caiu muito já na presidência do Castelo Branco. Foi investido muito, mas muito mesmo em rodovia e fizemos o contrário, né? Assim como... Quando iniciou a estrada de ferro no mundo em 1825, na Inglaterra, muitos países da Europa e mesmo Estados Unidos, investiram muito no transporte ferroviário. Então, nós viemos em 1854, nós iniciamos aqui no Brasil e começou a ter um ápice, né? E muito bem o transporte, né? Transportando algodão, gado... Inclusive, fazia serviços até funerário. Funerário, transporte também de correspondência, apoio ao correio, tinha o vagão correio. Então, era um ápice da ferrovia e que começou a decair justamente por uma questão política, né? A política não focou, não ajudou, não atualizou e foi caindo e está como hoje. Ainda há tempo de autoridades se movimentarem e para que o transporte tão importante volte ao ápice, né? Porque dá para compartilhar com todos, né? Não atrapalha absolutamente a rodovia, né? Dá para compartilhar todos. Inclusive, tem lugares no mundo que já o carro de vagão, ele já tem uma plataforma que você coloca o caminhão ali sobre o vagão e é transportado até um outro lugar. Então, evita de pedágio, o motorista do caminhão vai dormindo no caminhão, descansando, o maquinista do trem leva até o ponto que é desejável, né? Isso é muito aí, já da economia e também diminui os acidentes na rodovia. Além de diminuir os acidentes na rodovia, também a rodovia permanece mais durável, porque o transporte de caminhão é mais pesado, obviamente. Então, seria bom para todos, né? Há uma possibilidade de uma nova geração, com mais noção econômica, política, administrativa, de reverter esse quadro. Torçamos para isso, tá? Quanto aos ferroviários, nós temos ainda um grupo muito bom de ferroviários aqui na nossa cidade. Muitos idosos já vão... Alguns já tomaram a segunda dose da vacina, né? Graças a Deus, né? E alguns já estão aguardando a segunda, para ter mais vida, mais qualidade de vida, né? Devido a essa pandemia. E são pessoas que são aquelas pessoas verdadeiras ferroviárias, né? Esses são as verdadeiras... A nata ainda da ferrovia que tem aqui em Itapetininga, e que estão nos acompanhando em todos os movimentos, no caso de estruturação e tantas outras coisas. Eles nos acompanham e nos apoiam plenamente. Isso é muito importante. Fico sincero de agradecimento a todos eles. Cícero, Lázaro Monte, Ficão, Esquerdinha, Maurício, tantos outros, Canarinho, que sempre estão nos apoiando e entendendo a situação, né? E pessoas que eu, sinceramente, eu admiro muitos deles, porque eles conseguiram compreender uma mudança tão drástica do século XX para o século XXI, né? Pessoas com uma idade até, alguns bem avançada, e ter esse comportamento, entender que mudou o comportamento social, né? Isso não é para poucos. Tem jovens que não entendem isso aí. Agora uma pessoa idosa e compreender isso, isso me fascina e eu sou muito grato a eles. Muito obrigado a todos eles. Muito bem. E trazendo também aqui o doutor Eduardo Bicudo, advogado aqui do CASI, né? Conta um pouquinho para a gente, doutor, a respeito, vamos dizer assim, da situação aqui do clube, né? Nós sabemos que o clube, ele tem um espaço muito importante, tem uma história muito importante, mas que durante muitos anos aí parece que as ações ali, vamos dizer assim, a própria utilização por parte dos associados ou mesmo da sociedade ali ficou bastante restrito, né? Conta um pouquinho para a gente qual que é a situação do clube hoje, ele pode, de certa forma, fazer ações, reabrir, ter esse contato com a sociedade, como que está? Então, Goto, como o Carlos Eduardo acabou, a história do CASI é muito rica, né? São anos aí que o CASI está à frente do esporte, desenvolveu muito o esporte aqui da cidade, e há alguns anos, por conta de algumas vezes, o clube ficou praticamente abandonado. A doutora Lília, que hoje a presidência me procurou, informando alguns acontecimentos do clube, e que nós podemos tomar providências, né? Para que o clube tivesse realmente uma diretoria legítima, para que pudesse dar continuidade às suas atividades, né? Do ano de 2012 para a cidade, em 2018, o clube foi abandonado. Então, a sua parte estrutural, administrativa, sofreram sérios danos, e hoje essa pandemia está sendo reparto. Desde 2019, com a posse da doutora Lília, até meia do ano passado, nós ficamos resolvendo questões documentais do clube, de tão abandonado que estamos desde 2012, certo? Então, agora, a partir de toda essa regularização documental, a gente está buscando, buscou, né? investidores e apoiadores, posso fazer o clube voltar. Portas, claro, as pessoas também. Muito bem, nós estamos com uns... Deu alguns cortinhos aqui, mas acredito que o pessoal conseguiu compreender, né? Ou seja, que existiam alguns problemas, existiam algumas dificuldades, né? Do clube, questões jurídicas e tudo, mas parece que está tudo se encaminhando agora, né? Conforme trouxe aqui, então, o doutor Eduardo aqui para a gente, né? E, Carlos Eduardo, conta um pouquinho para a gente, né? A respeito dos novos planos, planos futuros aí do CASI, né? Eu sei que teve um anúncio muito legal, um anúncio muito importante, de alguns investimentos, tanto, vamos dizer assim, que vão utilizar ali a área, mas que também vão trazer muitas benesses para o próprio clube, para o desenvolvimento ali da região. Conta um pouquinho para a gente, como que foi esse processo, Carlos? Então, nós fomos procurados já por várias empresas e há uma em evidência que fez uma melhor proposta, porque hoje nós, qualquer um que tenha conhecimento das quatro continhas fundamentais da matemática, adição, multiplicação, divisão, vai saber que nós precisamos de renda para manter, para sobreviver ao clube. Nós temos que investir no futebol, o futebol feminino hoje, que é uma grande equipe, o futebol de salão também masculino, outra boa equipe que nós temos, mas nós precisamos de dinheiro, nós precisamos reestruturar, nós precisamos de uma quadra coberta e fechada, nós precisamos de um campo society, enfim, manter toda aquela fachada histórica, pintada, bonita, nós precisamos disso. Em decorrência disso, o campo que hoje foi fatiado, né? E quando foi fatiado, ninguém questionou se era histórico ou não, a pista também, quando fatiaram, cortaram a pista, ninguém falou se era histórico ou não. Agora, o que a gente vê? O campo é um filé mignon, que vale milhões ali, o clube não pode vender, e pode ser nenhuma, uma área daquela, mas pode locar. E é onde a gente vê um caminho viável para reinserir o caso de novo, com uma estrutura moderna e nova. E nesse início daí, eu acho que seria muito bom a sequência que o doutor Eduardo está acompanhando melhor essa parte aí. E nós estamos na maior expectativa e torcendo para que o caso consiga sobreviver e alocar um espaço que é tão nobre e que, da melhor forma, que gera uma renda boa para sobrevivência e investir no esporte e afins, tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Eduardo, porque ele está bem atualizado, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, nós voltamos então aqui a conversar, né? O doutor Eduardo, ele reconectou aqui com a gente, tá? Melhora um pouquinho o sinal aqui e vai poder comentar também um pouquinho a respeito disso, né? E já trazendo aqui para o doutor Eduardo, doutor Eduardo, trazendo só antes de tudo isso, de passar aqui para ele, comentando justamente a respeito dessa questão, né? O Carlos Eduardo, ele trouxe aqui para a gente que o clube chegou a ser fatiado, né? Ele citou aqui, né? Que seria o quê? Foi construído um muro que atravessava um trecho do clube ali por uma questão judicial onde se alegava ali que parte do clube, 20% da área do clube do CASE pertencia a outras pessoas e tudo mais. E saiu agora, teve uma notícia que foi publicada dia 14 de maio, ou seja, há mais ou menos um mês atrás no jornal Cidade Tapetininga, que traz então que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, ele decidiu manter a anulação do negócio jurídico que resultou, então, no pagamento de 20% da área do CASE. Ou seja, existia um negócio jurídico onde o pagamento disso foi aqueles 20% da área do clube, no entanto, isso já tinha sido anulado e agora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também negou o recurso contra essa decisão, né? Que seriam honorários advocatícios a dois advogados aqui de Tapetininga. Conta pra gente, doutor Eduardo, essa decisão, né, do desembargador Lino Machado, que negou esses dois recursos, ela resolve a questão, de certa forma, vamos dizer assim, aquela parte, ela volta a ser já do clube, vocês já estão pensando já em desfazer aquele muro, em voltar a reaver aquele local, como está a situação agora? O Tribunal de Justiça confirmou a sentença da doutora Vilma aqui de Tapetininga, do qual anulou o negócio que havia sido realizado entre a antiga diretoria do clube e dois advogados, certo? O negócio que eles realizaram foi extremamente maléfico ao clube, tá? No qual os dois advogados se apropriaram de, nos termos contratuais, se apropriaram de 20% da área do clube. Com isso, um dos advogados construiu um muro que cortou boa parte do campo e também danificou amplamente a pista de atletismo, né? Que é, sempre foi grande menina dos olhos aí dos caseanos, né? Então, com isso, né? Com essa atual diretoria ingressando na administração, nós tomamos ciência de tudo que tinha acontecido, verificamos falhas nessa negociação e ingressamos com essa ação para anular o negócio realizado entre a antiga diretoria e esses advogados. Em primeira instância ganhamos, em segunda instância foi confirmada a sentença da juíza daqui de Tapetininga. Hoje, os advogados recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Porém, foi negado que o recurso fosse ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Tá em fase de agravo agora, vamos ver se eles vão agravar ou não, nós não temos ciência, né? Tá em prazo para eles, mas após isso nós vamos ingressar com um pedido para reintegrar a posse dessa área. Muito bem, e só trazendo aqui alguns comentários do pessoal que está participando com a gente, a Lilia Souza Santos, ela manda aqui o seu boa tarde para a gente, a Bianca Rotter, ela manda aqui boa tarde, depois ela coloca a grande dupla de Eduardo's aqui, ela manda para a gente, você que está acompanhando o telescópio, que está assistindo aqui, pode mandar também o seu recado através do facebook.com barra tv e tapê ou do nosso WhatsApp aqui que é o 15991008654. E doutor Eduardo, continuando mais um pouquinho aqui, o Carlos Eduardo tinha passado a bola para você para falar um pouquinho desse empreendimento, dessa parceria, do caso com uma empresa privada que vai se utilizar da área, vai alugar a área ali e também vai trazer algumas benesses para o clube, tudo, conta um pouquinho para a gente, meio por cima, para o pessoal entender o que interessa para o clube nisso e também o que interessa para a empresa nesse acordo. Então, Guto, é bom a gente esclarecer alguns pontos em relação a essa negociação. O primeiro era a situação do clube, como eu falei, desde 2012 ele estava com uma gestão que só causou danos à parte administrativa e à parte estrutural do clube. Certo disso, quando nós ingressamos, essa atual diretoria ingressou à administração, nós encontramos o caixa do clube totalmente danificado. Hoje, até para que todos tenham noção, até porque esses dados e informações são públicos, estão todos nos processos judiciais, hoje o clube tem uma dívida aproximadamente de 350 mil reais. Certo? Então, inviabiliza qualquer projeto que a gente tente, qualquer meio de negociação que a gente tente, devido a esse prejuízo que foi deixado por outras administrações. Certo? Há dívidas com a prefeitura que não nos permite que a gente faça parcerias com a prefeitura. Então, essas dívidas estão dificultando bastante o andamento do clube. Com isso, como o Carlos Eduardo falou, diversas empresas nos procuraram com propostas de investimento lá, porém, o Tenda foi o que nos procurou e nos deu um projeto de parceria, no qual eles vão realizar um aluguel de parte do clube, vão fazer um investimento na parte estrutural do clube também, com a construção do ginásio poliesportivo, uma quadra society e demais obras que serão realizadas que irão trazer benefícios aos associados e projetos que nós pretendemos, projetos esportivos e também nós vamos ter o aluguel do Tenda, né, que nós vamos receber por mês. Então, é uma parceria que vai ser realizada e só vai trazer PNSS ao clube. Ao final do contrato com o Tenda, todo o investimento que eles fizeram, vão ser revertidos ao patrimônio do clube, ou seja, esse negócio vai trazer um grande desenvolvimento ao patrimônio do clube, somente isso. Muito bem, e doutor Eduardo, já existem prazos para se iniciar, vamos dizer assim, as obras ou talvez, vamos dizer assim, até a abertura, o funcionamento de tudo isso? Então, o contrato já foi assinado entre o CASE e o Tenda, tá? Nós estamos agora em fase de alinhar a parte de engenharia, né, os projetos vão ser realizados, medidas, toda a questão de engenharia agora, tá? Sendo finalizada essa parte entre nós e o Tenda, falta apenas o protocolo na prefeitura, prefeitura autorizando a obra, nós vamos começar o quanto antes, tá? Inclusive, eu gostaria de agradecer e divulgar aqui o apoio que a prefeita tá dando pra nós, tá bom? Nós já tivemos uma conversa preliminar com ela e a prefeitura está nos apoiando amplamente pra que nós consigamos desenvolver esse projeto da forma mais rápida possível. Muito bem, e Carlos Eduardo, olhando pra esse novo empreendimento, pra esse novo forma, né, ou seja, de lidar ali, dessa nova parceria dentro do Clube Casa, você acredita que será um novo tempo pro clube, um tempo do clube voltar mesmo a ser capaz de oferecer um serviço legal pros seus associados, movimentar o clube de novo, ter a sua pujança novamente no esporte e tudo mais aqui em Tapetininga? Com certeza, Guto, com certeza, absoluta, não é só nós aqui, se você analisar clubes aí que, pra se manter em pé, realmente, tem que ter parceria, sem parceria, pode esquecer, nós não podemos ter, por exemplo, chega pessoas lá, 20 pessoas lá, quer jogar futebol na casa e dá 10 reais por mês, e manter o campo lá. Primeiro que, dificilmente, eles mantêm o campo bem em ordem, que não tem, com esse dinheiro, e não há viabilidade nenhuma de manter aquele espaço lá com poucas pessoas e poucos recursos. Então, se não for uma parceria de peso economicamente muito forte, não tem como você se reestruturar com poucos sócios, porque o comportamento social, conforme eu já te disse, mudou muito. O jovem, hoje, você sabe, é muita internet, e-mails sociais, ligado a Facebook, etc. É o mundo que nós vivemos hoje. Dificilmente, se você joga um jovem que vai querer jogar num campo ruim ou sem grama, como no tempo lá de muitos anos atrás, tinha pessoas que jogavam no São Paulinho, que era um campo que era só terra, se machucava, mas estava lá. Hoje, se tiver um campo igual a São Paulinho, o jovem passa longe, ele não vai querer se machucar e coisa desse tipo. Então, um investimento de alto padrão com a empresa idônea num clube como o CASE, isso aí é muito importante, porque, tendo recurso, nada impede que o CASE faça o seu campo próprio com outra parceria, por exemplo, a próxima rodovia Raposo Tavares, nada impede. Só que, aquela área que é muito valiosa comercialmente, nós cederíamos, mas nós vamos ter contrapartida muito benéfica para o clube. Então, futuramente, o CASE pode ter um campo, parceria em outro lugar, sem, isso aí é totalmente plausível. Então, eu vejo dessa forma, a necessidade é urgente, né, de termos um plano bem elaborado para que haja uma sustentação econômica, financeira, né, e conforme foi frisada essa parceria, vai ser ali daquele muro para cá, nós não estamos mexendo na outra parte que ainda está em Júdice, então seria para cá, e não é verdade que é 60% da área, mas se você conhecer um pouquinho de matemática, seria em torno de 50% da área e nós vamos ficar com 50%, nós vamos usar hoje umas 10, uns 10 mil metros, ainda vai sobrar para nós termos fazer todos esses investimentos e além da esquina que nós esperamos uma vitória que é por justiça, tá bom? Então eu vejo muito viável essa parceria e a forma de dar sobrevida ao CASE, ok? Muito bem, muito bem, e nós temos alguns recados aqui, o Cícero Almeida manda aqui para a gente a Vante CASE, os ferroviários agradecem e você que está acompanhando pode mandar o seu recado também, né, só uma última pergunta aqui, seu Carlos, falando a respeito do Museu Ferroviário aqui de Itapetininga, né, como está o museu hoje, você que é o presidente no museu e também, né, se esse museu também, com essa nova parceria, se ele receberia investimentos, se ele receberia também, vamos dizer assim, alguma ajuda aí para poder também ser, né, um grande expoente aqui na cidade, o Museu Ferroviário contando boa parte da nossa história. Com certeza, muito excelente pergunta, é um efeito cascata, né, quando você tem uma receita, você, essa receita, porque os dirigentes do clube, eles nem podem ter salário mensal, isso está no estatuto, então essa receita vai ter esse efeito cascata positiva, vai agregando, vai melhorando o museu também, né, que o museu é um museu muito especial que nós temos aqui na nossa cidade, não porque eu sou presidente, não é longe disso, mas já desde a fundação, quando nós levamos essa locomotiva lá, foi com grande apoio do deputado Edson Giriboni e da prefeitura da época também. E a prefeitura de hoje também, conforme o doutor Eduardo falou, ela é bem alinhada à história, à cultura e ao clube, sim, e ela vê como isso muito positivo, então eu vejo essa parceria também muito bom para o museu que dá para a gente melhorar, que hoje nós temos uma calha que está podre, né, outras coisas, mas então nós vamos trocar a calha, melhorar o aspecto geral, porque o museu, ele merece essa atenção, a Itaputibinga merece preservar essa história tão importante que é a ferrovia, que desenvolveu tanto a cidade, não só nossa, como outras, a própria cidade de Sorocaba tem no DNA dela essa força ferroviária como nós temos, então merece toda atenção o nosso museu e hoje nós nós ainda não estamos em condições de fazer esse melhoramento, mas eu acredito que a decorrência de bons investimentos vai ser um museu de primeira linha, tanto é que nós temos essa máquina aí que é uma raridade, né, só tem mais duas no Brasil, então Itaputibinga ela pode se transformar ali melhorando um pouco mais até realmente num ponto turístico ali, né, hoje nós somos visitados por estudantes, pessoas até do exterior vêm nos visitar e isso é muito bom para a cidade, a pessoa vem, ele consome, ele gasta com hotel, ele gasta na padaria, ele vai na farmácia se necessário, numa loja, isso gera renda para o próprio município, né. Sim, acho que nós tivemos uma interrupção aqui no sinal do Sr. Carlos Eduardo aqui. Oi, pode continuar, Sr. Carlos, voltou o sinal aqui agora, você falou que gerava até renda para o município, isso? Isso, então, a gente gera renda para o município porque a pessoa que vem do exterior ele fica no hotel, ele gasta depois no supermercado, numa farmácia se necessário, então turista, tudo isso é renda que fica aqui para o nosso município. Aí a importância do turismo, né, o turismo, a cultura, a história, nós mantermos isso aí, melhorar, deixar cada vez melhor o nosso museu ferroviário. E, conforme o Dr. Eduardo falou, nós temos grande apoio, né, de todas as instituições, né, então isso é muito importante para nós, tá, e essa é a intenção, melhorar cada vez mais. Muito bem, Sr. Carlos, muito obrigado pela participação aqui com a gente, se tiver mais alguma informação que você acha legal trazer aqui para a população, fica aberta, quero mais telescópio, mas desde já, muito obrigado. sim, eu é que agradeço, e vou falar, como eu sou de uma geração, já tenho aqueles antecedentes que tem essas grandes informações, grande parte das informações eu tirei desse livro, né, livro do caso, 65 anos, eu tive que tirar daqui, porque, eu, é pessoas que vivenciaram aquela época, como 1947, o caso teve um uniforme quadriculado, branco e vermelho que hoje a Croácia usa, né, então a Croácia copiou de nós, talvez, né, que seja bem copiado, porque é um lindo uniforme, essas informações são pessoas antigas que nos passaram, tá bom, agradeço a todos eles, tá bom, e muito obrigado, viu, Guto, e toda a sua equipe por dar esse espaço para nós, e divulgar a nossa história, aí, tá, muito obrigado ao doutor Eduardo que está defendendo, fazendo uma bela defesa, né, em prol de toda essa situação, tá bom, muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, conversou com a gente aqui, então, o Carlos Eduardo de Souza, presidente do Museu Ferroviário de Itapetininga, e também o doutor Eduardo Bicudo, doutor, muito obrigado pela participação, se tiver mais alguma informação que você julgue necessária, que pode passar para a população, mas desejar muito obrigado. Obrigado, Guto, obrigado por esse espaço, é importante que nós divulguemos a, não só essa negociação com o Tenda, que gerou bastante polêmica aí na cidade, mas que todos entendam que todo projeto que está sendo realizado é para que o CASE permaneça vivo, nós consigamos voltar a atividade do CASE anterior, de anos e anos atrás, que desenvolviu esporte, tinha projetos esportivos, então, é esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo, e com certeza com essa parceria nós vamos ter meios de proporcionar isso, não só para os associados, mas para toda a sociedade de tapetiningano. Tá certo, muito obrigado, conversou com a gente também o doutor Eduardo Bicuda, advogado do CASE, que está lidando aí com todas essas questões.